Olá, Deus te abençoe. Graças a Deus. Sejam muito bem-vindos ao programa Mudança de Vida Hoje. Muito obrigada por estar aí. Que Deus abençoe você assim demais. Sua vida, sua família, que tudo caminhe muito bem. Em nome de Jesus. Sim, esse é o meu desejo, as minhas orações. E quero agradecer muito pelas mensagens, pelos testemunhos. E eu insisto para que você envie sempre. Me edifica muito, edifica todos nós, faz muito bem para a gente. Sabe, tira aquele tempinho, para. Vai glorificar a Deus. Conta as maravilhas que Ele tem feito na sua vida. Porque eu sei que Deus tem feito muito. E assim, é surpreendente o que eu vejo Deus fazer. E Ele não mudou. Eu vejo, assim, isso aconteceu o tempo todo. A pessoa, ela dá condições para Ele. E eu recebo testemunhos, assim, de tudo quanto é lugar. Dentro e fora do país, de dentro, de todos os estados, de fora. E eu fico muito edificada. Quando eu leio ou ouço um áudio, né? Da pessoa lá, não sei aonde, meu Deus, tão longe. Mas ela está lá. Ela está firme, ouvindo, recebendo. E sendo, assim, completamente transformada. São tantas transformações que, ai meu Deus, como nós somos abençoados e edificados. Então, exalte o nome do Senhor. Porque tudo o que o Senhor faz na vida da gente, é para o nome dEle ser glorificado. Tudo o que Ele faz. E você não pode esquecer disso. O que Ele fez da minha vida, é para ser levado adiante. Eu falo isso uma vida inteira. Nós fomos curados para levar cura, sarados, libertos para levar libertação. Eis aí, 61. O Espírito do Senhor está sobre nós. E Ele nos ungiu. Para levarmos boas novas, libertações, curas. Anunciar o favor do Senhor. Então, tudo o que Ele fez da minha vida, eu amo contar. Porque eu sei que não é para parar em mim. Não é. É para chegar até você. Para que o nome do Senhor seja glorificado. E você, encorajado, encorajada, a buscar esse Deus e depender dEle. Com essa confiança. Opa! Teve jeito para ela, para Ele. Tem jeito para mim também. É claro que tem. Eu não sei o que você está vivendo. Mas, se você permanece em Deus. É o que está lá em João 15. Leia. Tem que permanecer. Se você permanece no Senhor, você dá frutos. Você avança. Porque está lá, sem mim, nada podeis fazer. Eu não posso nada sem Deus. Mas, com Deus, eu posso tudo. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Tudo é possível o que crê. Nada é impossível para Deus. Apenas creia. Então, se eu me submeto ao Senhor, inteiramente, eu obedeço. Porque a obediência é a chave que abre todas as portas. Paro de alimentar o mal. Porque o diabo se alimenta da desobediência. Então, se eu me submeto a Deus, eu resisto ao mal. E o que acontece? Ele foge. Porque a submissão ao Senhor é que vai me dar toda a força para resistir todas as investidas do diabo. E ele vai fugir. E ele não vai poder me devorar como ele quer. Porque ele só mata, rouba e destrói. Mas, eu vi, Jesus disse, para dar vida e vida com abundância. E, quando você se submete a ele inteiramente, você vive uma vida abundante. E, você tem prazer em glorificar o nome dele. Em contar os feitos do Senhor. Como o salmista disse, né? Não morrerei, mas viverei. E contarei os feitos do Senhor. Isso é muito forte. Ó, nós vivemos um momento que eu sempre alerto. Na vida de alguns, assim, perigoso. Porque tem gente que ele vive de propósito. Né? Termina o propósito. Agora eu posso descansar? Não pode, não. Aqui não é o nosso descanso. Ninguém tira férias de Deus. Não tem aposentadoria. Não tem essa de que, ai, estou de férias de Deus. Não. Você pode tirar férias do seu trabalho, mas nunca é de Deus. Porque isso aqui é para a vida. Eu fico assim, parada e pensando, gente, como alguém pode achar que ele vai ter uma vida incrível, buscando a Deus por um período e depois ah, não. Não precisa mais. Como? Eu estou fazendo isso há mais de 30 anos. Plantando todo dia. Todo dia. Porque se eu quero uma vida poderosa amanhã, eu tenho que continuar plantando hoje. Planta com a direita. Ou planta com a esquerda. Cole com a direita. Tem que plantar. Todo dia. Lança o teu pão sobre as águas. Planta de manhã e à tarde. É assim que a gente tem que viver. Plantando a boa semente. Todos os dias. Porque o nosso amor é Deus. Nós não temos mais outros amores. O nosso amor é Deus. É Deus. Sabe, ontem eu ainda falei, mas eu tenho falado sobre isso, dessa guerra de vontade. E nessa guerra de vontades, se eu não viver uma vida inteiramente submissa a Deus, eu vou ceder para as minhas vontades. Se Deus não tomar o meu coração, eu não der lugar. Como Jesus ainda falou, quando perguntaram sobre os mandamentos, ele disse, ame a Deus acima de tudo, com todas as suas forças, mente, coração. Esse é o primeiro e grande mandamento. Amar a Deus acima de todas as coisas. E quando nós amamos a Deus acima de todas as coisas, o primeiro grande mandamento é esse. Então, não vai ter mais lugar para aqueles nossos amores. Por que a gente cede ainda para as nossas vontades? Porque essas vontades são nossos amores. São nossos deuses. Quantas pessoas que eu encontro que ainda estão cheias de deuses. Tem muitos amores. Amam muitas coisas. Mas eu tenho que amar a Deus acima de todas as coisas. E ter uma submissão assim, total, cega, absoluta. Sem questionar, sem nada. Submissão. Rendida. A vontade dele é leio. O que ele quer, o que eu vou fazer. E assim, ó. Não adianta eu ficar focada nas coisas erradas. Ah, eu estou fazendo isso e aquilo errado. Não. Você tem que pegar o que você sabe que é certo. E ir lá e fazer. E nem pergunta se tem vontade ou não. Porque o justo viverá da fé. Aí você vai lá e faz. Vai e faz. Faz o que é justo e certo, como diz a Bíblia. Vai lá e faz. Não importa o que eu penso, não importa o que eu sinto, não importa o que eu acho, não importa o que eu tenho vontade. Importa o que eu sei. Sei. Eu sei que sei. Eu sei que é isso que eu devo fazer. Eu sei que é isso que Deus espera de mim. Por exemplo. Ah, eu não quero perdoar tal pessoa. Mas eu sei. Que é assim que eu tenho que viver a minha vida, se eu quiser uma vida gloriosa. Então, eu não fico aqui preocupada com o que... Ai... Não. Eu vou me levantar e vou lá. E vou fazer. Pronto. Olha. Eu te perdoo. Eu não tenho que conviver com essa pessoa, mas eu tenho que ter uma relação cordial. Se eu encontrar com ela, eu vou cumprimentar e eu vou lidar bem com ela. E tudo bem. Né? E assim, abre o leque. Leva isso pra tudo. Eu devo pra alguém? Ai, meu Deus. Eu vou dar satisfação pra essa pessoa, ligar pra ela. Vou me comprometer. Vou ficar apertada. Mas eu vou pegar o dinheiro e vou lá e vou pagar essa pessoa. Entendeu? É isso que eu vou fazer. É difícil pra minha carne. Mas eu sei que eu tenho que reparar algo. Que eu tenho que consertar tal coisa. Eu vou lá fazer. Porque é o que a palavra me manda fazer. Viver uma vida de retidão. Amar a justiça. Isso é o que o Senhor exige. Diz a Bíblia. Lá em Miquéis. É praticar a justiça. Praticar a justiça. Praticar. Praticar a justiça. Amar a fidelidade. Você tem um amor profundo pela fidelidade. E andar humildemente diante do Senhor. E andar humildemente diante do Senhor. Está dizendo. Se submeter inteiramente a vontade dele. Entendeu? Não aceitar motivações e intenções erradas. Mas purificar suas intenções e motivações. Entendeu? Olhar para o outro como você gostaria. Que olhe em você, né? Como Jesus falou. Façam aos outros o que você quer que seja feito a você. Planta a boa semente. Na vida do outro. Porque o que você planta é o que você vai colher. Seja misericordioso porque os misericordiosos alcançarão misericórdia. Não seja uma pessoa legalista. Que foi tão perdoada. E agora, quando o outro erra, você tem aquele... Aquela lente de aumento. Deus me perdoou de tantas falhas e tantos erros. E eu não posso. Agora, também olhar para essa pessoa. Com misericórdia. Com compaixão. Ter uma atitude generosa. Ajudá-la a se levantar. Vou jogar mal uma pá de terra. Para. Não. Então, isso e tantas outras atitudes. É a conduta de uma pessoa submissa a Deus. Que faz a vontade de Deus. Que não vive uma religiosidade vazia. Uma fé emocional. Que vive só... Ai, estou sentindo. Não estou sentindo. Ai, eu senti Deus. Ai, não senti Deus. Ai, que isso. Eu não preciso sentir. Eu sei que Ele está comigo. Eu não preciso me sentir confiante para confiar em Deus. Tem dia que eu não me sinto confiante nem um pouco. Não me sinto segura nem um pouco. Mas eu sei. Que eu posso confiar em Deus. E eu vou continuar confiando que eu estou segura em Deus. Eu sei. Entendeu? Eu vou ficar com o que eu sei. Não com o pensamento. Que o diabo soprou aqui. Porque eu conheço a verdade. Então eu sei dizer. Não, esse pensamento é demoníaco. Saia em nome de Jesus. Esse sentimento. Não, não aceito isso aqui. Eu não vi por sentimentos. Eu vi por fé. Quando Daniel soube que o decreto tinha sido publicado. Foi para a casa. Para o seu quarto. No andar de cima. E ali fez o que costumava fazer. Oh, meu pai. Três vezes por dia ele se ajoelhava e orava agradecendo ao seu Deus. Vou pular para o 28. Assim Daniel prosperou durante os reinados de Dar e de Ciro, o persa. Está aqui. Está aqui. Daniel quando foi levado para o exílio na Babilônia. Ele era um adolescente. Junto com aqueles três jovens e tantos outros. E foi fazendo o que ele sabia. O que ele tinha sido ensinado. Que ele permaneceu. Foi permanecendo em Deus. Que ele permaneceu. Vencendo, avançando, prosperando. E nós vamos ver toda vez que Deus tinha mais promoções para eles. Eles enfrentavam algum tipo de situação. E olha aqui. Essa situação aqui pedia uma atitude emocional. Sabe, de medo, de revolta, qualquer coisa. Mas olha aqui uma pessoa que vive totalmente pela fé, submissa a Deus. Que tem permanecido em Deus. Que conhece o seu Deus. Permaneceu confiante, seguro, em paz. Você não vê um alarido, um desespero, nada. Paz, paz, paz. Ele ficou sabendo daquele decreto estúpido. Que aqueles invejosos que queriam pegá-lo. Procurou um monte de coisas. Fasculhou a vida dele. Não encontraram nada. Porque o homem era íntegro. Era um homem de Deus. E aí então, na maldade, vamos ter que caçar na lei do Deus dele. E aí, criaram esse decreto tonto, burro. E o rei estava ali, meio que alienado. Não percebeu que aquilo era uma cilada. E o rei amava Daniel. E aí, assinou o decreto. E Daniel, quando ficou sabendo do decreto, que por 30 dias, ninguém podia recorrer a Deus, a homem, a ninguém. Só o rei. Só o rei. Ele foi, ó, tranquilamente. Foi pra casa. Foi pro andar de cima. Andar de cima, porque é exatamente isso. Eu tenho que sempre estar num lugar mais alto. Pra invocar o meu Deus. E quem invoca a Deus, sempre vai estar num lugar mais alto. Olha a fé dele. As janelas estavam voltadas para Jerusalém. Jerusalém representa esse lugar alto. Enquanto a Babilônia era um lugar de perdição, de idolatria. E mesmo agora, no reinado, no império Medo-Persa, ele também era um pagão, adoradores de tantos deuses, ele permaneceu. Mesmo em terra estranha. E não importava o império. Não importava o rei. Ele era o mesmo. Uma rocha. Ah, como isso é forte pra mim. Estável. Firme. Imóvel. Permaneceu. Esse homem foi uma rocha. Você não vê ele pendendo pra lado nenhum. Ele sabia, ele sabia o que agradava a Deus, o que é justo e certo, e era assim que ele vivia a vida dele. Isso é muito forte. Ele subiu e foi fazer o que ele costumava. Costumava fazer. Gente, isso mexe tanto comigo. Tanto. Porque uma notícia ruim chega, um problema acontece, com uma ameaça, porque aquele decreto, quem desobedecesse, se tivesse desobediência, a pessoa seria lançada na cova dos leões. E ele assim, o que ele costumava fazer? Qual era a sua rotina? Seus bons hábitos? Foi o que ele foi fazer. Ele tinha o hábito de orar três vezes por dia. Ele parava o que ele estava fazendo e ia orar a Deus. Agradecendo o Senhor por tudo. Foi isso que ele fez. O que ele sempre fez. Ou seja, a resposta dele foi de fé. As circunstâncias não mexeram com ele. O decreto não mexeu com ele. A ameaça de morte não mexeu com ele. Porque Daniel foi um homem que permaneceu em Deus. Submisso a Deus. Que andou por fé. e que não era movido por sentimentos e circunstâncias. Ele não tomava decisões com base na condição. Mas com base naquilo que ele sabia que era a vontade de Deus. O único amor da vida dele foi Deus. E ele amou a Deus e priorizou a Deus. E ocupou os cargos mais elevados desses impérios. É muito forte isso. Que lição pra nós. Ele fez. A gente já sabe e é maravilhoso ver. Dário amava tanto e Deus colocou tanto favor que esse rei jejuou. Ele lutou o dia todo pra salvar Daniel mas a lei dos médios e persas essas leis eram irrevogáveis uma vez que eram assinadas não podiam ser revogadas e o rei naquele dia não quis comer não quis diversão o rei não conseguiu dormir esse rei jejuou por Daniel quando amanheceu o dia ele já correu pra cova dos leões e disse Daniel será que o Deus a quem você continuamente serve pode salvar? Oh rei sim o anjo veio aqui fechou a boca dos leões porque o senhor não encontrou Deus não encontrou nenhuma falta em mim eu também não errei com o rei e a bíblia diz que ele foi tirado de lá mais honrado do que nunca todos os seus inimigos foram jogados com suas famílias porque quem faz escolha ruim afeta seus descendentes a bíblia diz que antes deles chegarem até o fim da cova seus ossos estavam estraçalhados e Daniel saiu dali pra prosperar ainda mais pra ser promovido honrado foi pra um lugar mais alto e Deus tá falando isso aqui com você pega essa palavra passa nos testes tenha uma boa atitude porque antes de Deus nos levantar nos promover ele nos testa o que vai sair de nós fé confiança segurança no Deus vivo meu foco é Deus confio em Deus ou eu vou me render às circunstâncias vou temer vou me abalar vou desabar não Daniel já ocupava uma posição alta isso me encanta ele entendeu o propósito da promoção ele entendeu tudo o que Deus fazia na vida dele e nenhuma posição cargo honra dinheiro poder ele teve tudo mas nada teve ele nada você vê o mesmo ele tinha caráter pra suportar o peso das bênçãos das promoções Deus era o seu sempre foi o seu bem maior o seu tesouro o seu grande amor e ele saiu dessa situação pra ir pra um lugar mais alto e é o que Deus está dizendo Deus tem algo maior com você pra sua vida e ele já vem fazendo por você mas ele quer te levar mais então ele nos testa seja lá o que for passa no teste ó seja uma rocha firme passa e Deus tenha certeza seja lá o que você está vivendo ou que venha viver não é pra tirar nada de você mas pra te levar pra te promover ainda mais pra te honrar e os inimigos são derrotados e Deus nos promove mesmo e Deus honra aquele que passa nos testes porque confia nele porque se você confia em Deus você vai passar assim ó com uma atitude de fé e segurança sim confia em Deus pega o exemplo de Daniel Deus tem mais com você apenas continue olhando pra ele permaneça submisso a ele confia nele ele está ele está com você se crer desejar quiser orar comigo prepara algo que queira que receba oração eu volto já pra gente orar momento da oração meu Deus querido eu oro por esta vida que é tão amada que o Senhor tem tanto que ela esteja recebendo essa palavra se vestindo dela e se levantando com segurança com confiança que o foco seja o Senhor e que ela continue fazendo independente de qualquer coisa o que ela sempre vem fazendo como Daniel priorizando buscando se rendendo se curvando adorando agradecendo o Senhor e a tua palavra fala que que ele subiu pra mais uma vez agradecer então meu Pai que esse Espírito domine a nossa vida de gratidão de segurança que saia de nós atitudes de fé abençoa lares famílias todos que enviaram seus pedidos pra oração eu consagro tudo tomo posse de muitas definições e alegrias e mudanças e respostas para a glória do teu nome abençoa os meus amigos e companheiros semeadores e eu peço que o Senhor dê o dom da riqueza da prosperidade uma unção de conquista que o Senhor levante mais semeadores porque precisamos e onde esse programa estiver chegando que vidas estejam sendo muito abençoadas e fortalecidas com essa mensagem agradeço peço a tua bênção dou a minha bênção amém 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 tudo descrevido é 0 operadora 11 32969449 rua Taquari 995 na Moca é onde eu fico onde vou estar amanhã às 19h30 com a reunião para a renovação da mente a nossa casa firme maravilhosa que começamos às sete da manhã e vamos madrugada até na quinta hoje a reunião para a troca de coração enfim não paramos permaneça no Senhor submisso a ele se ele não voltar eu vou continuar falando de vida e mudança de vida bom dia amém 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 amém